Dida E ela nem me ouviu O tempo passou, ficou de barriga cheia Resolvi lhe perguntar Menina, quem fez isso? Menina, quem fez isso? Foi Dida Foi Dida Menina, me responda, me responda Quem fez isso? Foi Dida Foi Dida Conheço um cara que se chama Dida Dida é cheio de capilação Mas encontrou uma menina no sertão E foi aí que começou a confusão Dida tem cabeça, mas não tem juízo Eu falei pra ela e ela nem me ouviu O tempo passou, ficou de barriga cheia Resolvi lhe perguntar Menina, quem fez isso? Menina, quem fez isso? Quem foi? Foi Dida Foi Dida Menina, me responda, me responda Quem fez isso? Foi Dida Foi Dida Menina, me responda, me responda Quem fez isso? Quem foi? Foi Dida Foi Dida Menina, me responda, me responda Quem fez isso? Foi Dida Foi Dida Foi Dida Foi Dida